Então, o que um arquiteto faz num projeto? Por que a gente precisa de um arquiteto no projeto? A primeira coisa que ele faz são perguntas, né? Muitas perguntas. Por que ele faz perguntas? Para construir a base, a base, a fundamentação, tudo que ele vai usar de ferramental intelectual vem dessas perguntas. Então, todas as decisões que um arquiteto vai tomar ao longo de um projeto vem do começo, do início da participação dele, da contextualização do arquiteto em todas as demais áreas. Então, ele segue conversando com muitas pessoas e fazendo muitas perguntas. Essa é a origem do trabalho de arquitetura. É o início de qualquer bom trabalho de arquitetura. E por que é tão importante esse começo com perguntas? Porque sem perguntas, sem contextualização, o que vai ser o trabalho de arquitetura? Vai ser opiniões. Vai ser ali, de repente, vivência profissional, conhecimento técnico. De repente, até já comprada ali, de repente, de uma literatura, de um livro que o arquiteto leu. Então, ele leu aquele conteúdo, colocou na cabeça dele que aquilo é o melhor dos mundos sempre, receita de bolo, e tenta trazer para um projeto. E arquitetura não é receita de bolo. A resposta padrão de arquiteto, você já deve ter ouvido falar, é depende. E por que é depende? Porque você precisa ter embasamento, precisa ter uma base para você conseguir deliberar uma decisão, para você conseguir fundamentar uma decisão. Uma tomada de decisão sem embasamento, ela é opinião. É muito importante você ter isso em mente, Arck. Muito importante. E um trabalho baseado em opinião, principalmente falando de arquitetura, tem grandes chances de ser um trabalho ruim, de baixa qualidade. Exatamente porque você fez uma deliberativa, fez ali um direcionamento, um desenho, uma definição de tecnologias, sem saber os prós e os contras daquela tecnologia, alinhado às necessidades do teu negócio, alinhado às necessidades da tua corporação. Muito bem. Depois que o arquiteto fez essas perguntas todas, conversou com um monte de gente, o que ele vai fazer? Ele vai ponderar, ele vai ver o que é mais importante, ele vai ver com quem que ele falou, com que áreas, quais são as áreas patrocinadoras, quais são os grandes interesses, os benefícios do produto que está sendo construído, se ele está resolvendo uma dor de algum projeto, de algum negócio, de alguma coisa relacionada ao negócio, ou então se ele está trazendo uma novidade, estrategicamente ali para a empresa, ele coloca algum tipo de produto novo, alguma novidade para os usuários daquela marca, daquela empresa. Então ele vai olhar para essas perguntas, vai entender, e com base nisso ele vai qualificar essas informações, ele vai ponderar ali de forma, o que é mais relevante, quais são os pontos mais importantes e os menos importantes de todas essas perguntas aqui. A gente costuma ponderar de 1 a 5, onde 1 é pouco importante e 5 é muito importante. E a gente vai fazendo isso com as perguntas, aqui na ARC a gente costuma fazer desse jeito, e para todo mundo que a gente ensina também, a gente costuma trabalhar dessa forma, a gente faz todo um levantamento de RAs, entra no detalhe de cada uma das perguntas, pondera, coloca ali essa pontuação, e depois com base em todas essas perguntas, a gente também estabelece quais são os RAs, quais são dessas perguntas todas as coisas que impactam diretamente na arquitetura, o que fazem a gente precisar tomar uma decisão em relação a modelo arquitetural, a abordagem arquitetural, a padrões de arquitetura, padrões de projeto, enfim, tecnologias que vão ser agregadas ao projeto. Então tudo isso é feito com base nessas perguntas, e com base nessa ponderação aqui, a gente ponderou aqui, levantou ali o que é mais importante, o que é menos importante, com base em toda essa ponderação, e com base em todo esse trabalho, aí sim começam-se a se fazer as escolhas, é aí que mora o grande ponto. Se você não toma decisões acertadas logo no começo, principalmente as referentes à estrutura, que toda a sua aplicação tende a usar, você com certeza vai cometer erros gravíssimos, que vão jogar a longevidade dessa aplicação no lixo. E é importante que muitas vezes o arquiteto nem tem poder para tomar todas essas decisões. Às vezes o que ele precisa fazer é dar visão para alguém tomar a decisão. Depois que é feito todo esse trabalho aqui, o que o arquiteto vai fazer, depois que teve toda essa deliberação, as tomadas de decisões e tudo mais? São geradas visões. Com base em todas essas decisões, são geradas visões. O que são visões? Podem ser diagramas, podem ser desenhos na lousa, de repente gravado ali um vídeo, com o arquiteto explicando o que vai ser feito. A gente costuma fazer bastante isso aqui na ARC, de rabiscar na lousa. Algumas coisas precisam realmente de visão, de desenho mesmo, entregar. Muitas vezes tem clientes que pedem para a gente entregar ali diagramas, bonitinho, às vezes é até o vídeo junto, mas pedem diagramas, diagramas mesmo, em ferramentas e tudo mais. Às vezes precisa ser uma apresentação, um PPT, um documento, tem empresa que é mais formal e requer ali um documento de arquitetura. Enfim, as visões, elas acabam sendo a documentação de arquitetura. O arquiteto acaba precisando fazer isso de certa maneira, de forma direta ou indireta, mesmo que seja uma forma mais ágil de se documentar. Mas precisa fazer, senão está na cabeça dele. E as chances de erro, quando está na cabeça do arquiteto, só na cabeça do arquiteto, e ninguém mais sabe aquilo, ninguém mais vê aquilo, são grandes. Por quê? Porque não é tangível. Quando você cria visões e divide isso com a equipe, chama a equipe para discutir, conversar, explicar, entrar no detalhe de cada decisão, mostra o link ali com as perguntas que foram feitas, com os RAs, isso daí faz com que as pessoas também se engajem, também entendam mais o que o arquiteto está falando, e consigam efetivamente implementar seguindo o plano, seguindo o que foi pensado, idealizado ali pelo arquiteto, e as decisões que foram deliberadas, não necessariamente pelo arquiteto, mas pelo conjunto todo de pessoas ali que tomam decisões. E depois que gerou-se as visões, gerei aqui a visão, o que a gente vai fazer com essas visões que são baseadas aqui nessas perguntas, nessa ponderação, a gente gerou as visões. O que a gente vai fazer na sequência, como arquitetos? A gente vai direcionar a implementação, vai se acompanhar o desenvolvimento, ajudar com dúvidas técnicas, muitas vezes da equipe, entrar no detalhe, olha, essa tecnologia precisa ser usada desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque, sei lá, tem esses critérios de segurança que precisam ser atendidos, por exemplo, ou de performance, ou de marketing, enfim, é feito um direcionamento, e esse direcionamento é acompanhar de perto, muitas vezes simplesmente explicando para o time, numa plane, entrando ali no detalhe junto com o time, num momento de grumar, de repente, falar ali tudo que precisa ser feito, como que precisa ser feito, e tudo mais, mostrando o desenho, esse direcionamento acaba sendo feito nesse momento, dessa forma. E depois disso feito, muitas vezes o arquiteto precisa pensar em como garantir que o que ele pensou, aquilo que foi idealizado, vai acontecer, vai ser concretizado, vai funcionar. Então, muitas vezes, não basta simplesmente pensar e direcionar, tem que se pensar em como garantir, porque às vezes na implementação algum detalhe passou batido, ou então, sei lá, foi errado aquele direcionamento, aquela visão, aquele padrão que foi usado, de repente não vai atender, e você precisa voltar para a prancheta. Então, muitas vezes, é importante que o arquiteto garanta, se aquele requisito é realmente importante, ele tem um peso 5, ele vai precisar garantir que isso realmente vai acontecer, vai ser atendido. E fora tudo isso, Arq, o arquiteto, ele também precisa fazer pontes com as demais áreas, ele precisa chamar o cara de infraestrutura, chamar o cara de qualidade, chamar todo mundo ali, e ir explicando o que é o projeto, mostrar as visões, para que as pessoas entendam, mostrar que aquele requisito, de repente, de segurança, está sendo atendido para o responsável da área de segurança, que de repente tem mais algum ponto que precisa ser colocado e trazido para o projeto. E se o arquiteto não faz essa ponte, fatalmente, esse problema vai aparecer no futuro, ou vai ficar incompatível a solução com aquela área, com segurança, com infraestrutura, com governança. Então, o arquiteto, além de todas essas coisas aqui, ele ainda vai fazer esse papel de ponte. E ele precisa fazer, não é uma coisa que é um plus, um bônus do arquiteto, não. Se ele não faz isso, o trabalho de arquitetura, com certeza, vai ter uma qualidade péssima, péssima. Então, é sim muito importante que ele faça toda essa ponte com as demais áreas. Percebe, Ar, que o grande valor agregado que o arquiteto vai ter aqui no projeto, fazendo todo esse trabalho, fundamentado, com as coisas todas linkadas. Percebe o sentido que isso faz? No final disso tudo, o arquiteto, com certeza, ainda tem um espaço para um trabalho extra, ainda, que é fazer a validação da arquitetura. Ver se tudo que foi implementado segue o que foi definido.